Eu vou mostrar agora uma coisa que é tão simples, mas eu sei que muita gente não sabe A gente vai bater nessas pedras aqui, logo a dica número 1, a gente faz 3 buracos aqui Faz um, faz outro e faz outro aqui Pronto, nós temos 3 buracos Aí você se posiciona assim em frente a pedra, bem certinho Pra você poder bater na pedra e o personagem não voltar Olha só Vai batendo, olha lá, um gold nugget que vai ficando perto Por causa do buraco, o buraco ajuda E com isso vocês viram aí que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens Isso é uma dica muito importante Salve galera do Youtube, como vocês estão? Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo mais um vídeo de Animal Crossing aqui no canal Hoje comecei de um jeito meio diferente Mas é que eu achei muito interessante, que é uma coisa tão simples Olha só, achei um gold nugget logo de começo, aqui no comecinho do jogo Então, essa é a dica número 1 galera A dica número 1 é toda vez, todos os dias Você precisa bater nas pedras, né? Então você vem aqui e bate nas pedras Se você bater, você pode ver que ele meio que se distancia da pedra, né? Vocês podem ver que ele, e se eu continuar batendo, ele vai ficando mais longe Até que, opa, ele fez um buraco E aí, você perdeu o item Então sempre faça 3 buracos na pedra, tá bom? Uma coisa interessante também lembrar Que você vai ter diversas pedras aí, espalhadas pela sua ilha E com essas pedras, uma delas, durante, uma por dia, né? Não tô vendo se encontro outra aqui enquanto falo com vocês Aqui Uma delas vai dar dinheiro Vamos ver se é essa aqui Eu não vou conseguir fazer o buraco nela Deixa eu ver se é essa aqui do dinheiro Mas uma delas vai te dar dinheiro Então você não quer perder dinheiro, né gente? Então por isso que é interessante Você fazer os 3 buracos aí Pra que você possa bater na pedra E não ficar longe dela, né? Pra que você não perca os itens, né? Os bônus ali, que são 8 itens Nossa, gente, não achei minhas pedras mesmo, hein? Mas vocês entenderam aí Qual que é a primeira dica Aqui tem outra pedra Vamos ver se essa tem dinheiro Pra gente ter uma ideia Vamos ver Olha lá, essa é a de dinheiro Você tem que ter um tempo certinho pra bater nela Eu não fiz o buraco aqui Porque como eu já tinha dado a primeira porrada, né? Olha lá, eu não me distanciei Mas se você tiver problema pra se distanciar A melhor dica é fazer os buracos Então aqui a gente pegou 3, 6, 7 itens Geralmente a gente consegue 8 E olha só, 4 mil bells, hein? Agora para a segunda dica, gente É interessante mostrar pra vocês aqui A parte da plantação Acho que muita gente nem sabe Ou não gosta de fazer essa parte da plantação Como vocês podem ver aqui Os meus abóboras, né? Todos os meus legumes aqui Cenoura Estão duplicados Então vocês podem ver que tem 2 de cada Né? Duas batatas Duas, sei lá como é o nome disso aqui Eu sou meio burro Então não vou saber Mas qual que é a intenção aqui? Tomate, ó Você precisa regar durante 3 dias Então vamos aqui Vamos colher essa parte só aqui Porque se você regar durante 3 dias Toda sua colheita vai vir triplicada Então aqui a minha colheita está vindo duplicada Porque eu reguei durante 2 dias E não reguei no terceiro dia Que precisava ter sido regado Então todo dia Durante 3 dias Você precisa vir aqui com o seu regador Estou sem bateria no controle Você vem aqui no regador E rega toda a sua plantação Isso é necessário fazer todos os dias Até que elas nasçam Quando elas nascerem Você vai ter a colheita triplicada Isso aqui vai dar um dinheirinho bom Pra você vender Então eu creio que é uma baita dica também Essa é a dica número 2 Para a dica número 3, galera Eu quero falar pra vocês o seguinte Eu fiz um outro vídeo falando de dicas Eu falei sobre a importância, né? Na verdade, minha esposa falou Foi ela que falou bastante naquele outro vídeo Sobre a importância de chacoalhar a árvore todos os dias Então todo dia você vem aqui e dá uma chacoalhadinha É sempre bom você estar com essa rede aqui na mão, né? Pra que se tiver uma vespa na árvore Você não vai ser picado Não vai se prejudicar Não vai, sei lá, vai se machucar, enfim, né? Então você precisa sempre chacoalhar as árvores Todos os dias Todas as árvores da sua ilha Com isso você vai Quando você chacoalhar Você vai ter dois itens O jogo vai te dar dois itens de imobília Sem falar cinco vespas Que você vende depois pro Clix E faz um dinheiro Então se você fizer isso todos os dias Vai ser bom Tem ali um negócio ali voando Mas eu não quero pegar a vara não Tô sem paciência Então, ó E caiu o dinheiro Qual que é a terceira dica? É a posição das árvores, tá? Aqui as minhas não estão O exemplo, tá, gente? Aqui eu ainda tô remodelando a minha ilha Mas você precisa ter uma posição Onde não tenha nenhum obstáculo Do lado direito Ou esquerdo E na frente Nesse caso aqui Essa planta que nasceu Por quê? Porque quando você chacoalha O item precisa cair Na frente da árvore Então, às vezes você vai chacoalhar E vai vir a vespa Vamos ver se a gente tem A sorte de pegar a vespa Olha, ele cai direitinho Ali Do lado esquerdo Aqui a vespa, ó Caiu do lado Então eu tenho o espaço Pra poder capturar a vespa Então se eu colocar a minha árvore Num lugar Que esteja poluído Num lugar Vamos supor que ela tá muito Do lado da outra Ou vamos supor que ela Ela tá no meio das plantas Aqui Vamos supor que tivesse uma árvore Aqui Ia ser mais difícil Pra você pegar a vespa Porque quando você chacoalhar a vespa O jogo ia colocar a vespa longe E a sua rede aqui Não ia alcançar Pra pegar a vespa Então é importante A minha não tá como exemplo Perfeito pra mostrar pra vocês agora Porque eu ainda tô remodelando É importante você ter um espaço Pra que você possa chacoalhar a árvore E ter um espaço pro item cair Aqui também, ó Tem um espaço Opa Eita menino Aqui, ó Caiu o dinheirinho Se ela tá muito poluída Tanto do lado dela Ou na frente Ó, outra vespa Caiu do lado Eu tenho um espaço Se não tivesse espaço Eu não teria como pegar a vespa E aí o meu personagem ia ser picado Ia ficar triste Ia precisar de um remedinho Então Se possível Sempre organize a posição Das árvores da sua ilha Pra que você tenha Maior espaço aí Entre elas A quarta dica A quarta dica, galera É que Você quer completar Sua coleção, né Aqui de De animais, né De peixes, né De insetos E tudo mais, né E os peixes são bem difíceis Eu tenho essa dificuldade Eu não tenho todos Você vê aí Tem que pescar muito peixe Mas eu tenho uma dica legal Aqui pra você Se você quiser um dia Pescar todos os peixes possíveis E você tiver com paciente Pra fazer isso Vocês viram esse negócio Cuspindo água aqui na areia, ó Cadê? Cuspi água aí Cuspiu agora há pouco Vamos ver se vai ter mais aqui Vixe, tem um rapaz Desmaiado aqui Senhora Olha lá Vai cuspir lá na frente, ó Você precisa pegar a sua pá E desenterrar Aonde que cuspiu a água ali Olha lá Isso É como se fosse Tipo marisco, né Clem É tipo marisco Com isso Você vai ter como fazer A isca Fazer uma isca Pra poder Pescar Então vamos lá Vou aqui na minha Na minha Mesa Lá Da mesa De fazer os meus As minhas DIY Vou mostrar pra vocês Aqui como que faz A isca Porque Você vem aqui Na sua Mesinha Aqui na minha Mesinha Vou lá Falar que eu quero Fazer alguma coisa E o que eu quero Fazer? Eu quero fazer isca Então eu vou procurar Aqui, ó A isca Fish bait Que é Isca de peixe Então eu clico aqui Preciso daquele item lá Manila Clem Deve ser Eu sei lá A tradução Dito Aí aqui o menino faz Cuidado com o dedo Faz Machucou o dedo Depois chora Não sabe por que Aí tudo feito Por agora E de De tudo que eu pesquisei Galera Que eu li em bastante lugar E assim Na conversa com Algumas pessoas que jogam Animal Cross Os melhores lugares Pra você pescar É Aqui do deck Então você vai vir Aqui no deck Você abre o seu menu Manda A sua isca E vai vir um peixe O interessante é você ter Várias Várias iscas Porque aí você fica aqui Um tempinho pra pescar Vamos ver se eu vou conseguir pescar Eu sou meio ruim de pesca Se eu perder não tem problema não Mas era só pra mostrar Eita rapaz É uma complicação fazer A pescaria aqui nesse jogo E não é fácil Vamos ver se ele vai me ver Concentração Concentração Vai filho Ai é só Quase apertei ali gente Vem um peixe aqui Esse peixe eu já tinha Que é um Horse Mackerel Sei lá o nome desse peixe Eu vou liberar ele Porque coitado né Eu já tenho ele Não preciso dele Mas você pode ficar aqui Você faz bastante isca né Você pega bastante isca E fica pescando aqui Pra você Completar ali O seu catálogo de peixes Então é uma super dica Dica número 4 E a dica número 5 pessoal É sobre os fósseis Então mesmo que você já tenha Completado Os seus fósseis Lá na parte do museu Sempre Levem para o Blatter's Antes de vender Lá pro Timmy E o Tommy Sempre Peçam pra O Blatter's Ele Ele verificar O fóssil Tá Porque o preço Do fóssil Ele é alterado Quando você pede Pro Blatter's Olhar Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui Eu tô com Um fóssil Na verdade tem um monte né Meu amigo Então eu vou pegar Um fóssil Pra gente mostrar Vamos ver Quanto que os meninos Lá do Timmy Por quanto que eles compram Um fóssil Aqui nos meninos Eu vou falar Que eu quero vender Alguma coisa Então eu vou falar Oi eu tô vendendo Aí Eu vou falar Só o último fóssil Que eu peguei Vamos ver Quanto que eles pagam Então eles vão olhar lá É um fóssil Sem bells Actually I pass Vou falar que não Porque eu não quero Não quero Porque vocês estão querendo Muito pouco E vamos voltar Lá no Blatter's Tenha um bom dia Pra vocês Eu tenho dó De acordar o Blatter's Mas não tem jeito Eu preciso de você Meu amigo Acorda aí Opa Rapaz Desculpa Tudo bem Eu preciso que você Veja uns fóssils Aqui rapidão Então eu vou olhar Todos Mas vocês lembram Que o que eu ofereci Para os meninos Que eles cobraram Sem É este último aqui né Vou olhar todos Porque eu preciso Já fazer a venda né Vou colocar só aquele lá Ele vai falar Que ele já tem Que já tem Toda parte do museu Que ele poderia comprar Para a coleção pessoal dele Mas ele não vai fazer isso E nada mais E boa noite Viu Blatter's Pode ir Ixi rapaz Boa noite Blatter's Agora aqui nos meninos Novamente Eu vou oferecer O mesmo item O mesmo item Então vamos lá É o último Aqui ó Esse último item E vamos ver Quanto que eles vão pagar agora Eles vão pagar 4 mil bels Então vocês viram a diferença De valor do item É claro Eu não sou trouxa É claro Pode ficar para você Meu filho Pode ficar Se quiser eu pago até uma coca Para você Então vocês viram aqui Que vocês precisam Falar com Blatter's Toda vez que você achar Um fóssil desse Antes de vir vender Aqui para os meninos Ok Essa foi a dica Número 5 Bem galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse foi mais um vídeo De Animal Crossing Mais 5 dicas Esse aqui é o parte 2 Se você não viu o parte 1 Vou colocar aí no card No final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu tenho postado Bastante vídeo De Animal Crossing E pretendo continuar postando Pelo menos uma vez por semana A gente vai ter vídeo De Animal Crossing Aqui no canal Bom Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Se você curtiu É claro E deixa aquele like Se você também gostou Do vídeo Valeu Muito obrigado Tamo junto E fui